É isso aí galerinha, que momento especial para os fãs do casal mais querido e famoso do sertanejo e modéstia à parte. O sertanejado acertou mais uma vez e Andressa Suíta subiu ao palco e dessa vez voltou a ser loira. E você vê agora mais antes galera, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. Bora lá! Gostoso? Se dentro dessa lata eu bebo você e a lata todinha. É brinde de aniversário? Hoje é um dia muito especial, então merecia um brinde diferente, né? Você tá loira? Você gostou? Adorei! Tudo tem um momento certo, né amor? 2012? É um prazer estar de volta. Olha aqui. Ó, mas calma. Calma que tem muita coisa pra acontecer hoje ainda. Sério? Agora eu tô surpresa. Eu, loira, sou uma das surpresas pra você. Juntamente com a bebida dessa maravilhosa. Gostosa feito mel. Onde nós somos sócios. Lógico. A Andressa também é dona, viu gente? Ela que é dona do Vermelhão. Eu sou apenas um funcionário. Eu sou apenas um funcionário sem salário. Né? Sim, mas vamos olhar pro telão e tem uma surpresa mais especial pra você. Por isso que você sumiu. Mas ficou linda. Ficou linda ou não ficou, gente, loira? É. Na verdade, a gente é um casal. A gente briga. A gente, né? Tem os nossos desentendimentos. Mas a gente... Como qualquer casal, né amor? É. A gente é ser humano acima de tudo. A gente briga. A gente separa. A gente volta. E a vida é isso. E a gente se ama. E a gente tem uma família linda. Mas quando tem amor, basta algumas coisas, alguns momentos e a gente volta. Se tem briga, tem amor. Discussão, isso é normal. Não é motivo pra separar um casal. Mas se tem briga, tem amor. Discussão, isso é normal. Não é motivo pra separar um casal. O amor não tem ponto final. Vamos olhar pro telão e tem uma surpresa linda pra você. É, na verdade, é meu aniversário, né? Parabéns. Obrigado, obrigado. Por isso que a comemoração é mais que especial hoje. Então vamos lá. Uma festa linda dessa, que você fez com muito carinho no dia do seu aniversário. Te falei. Fazendo o que você mais ama. Te falei. Brilhando. Aí ó. Linda, 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 linda. Estão brilhando que eu tô te vendo, né? Eu gosto de você, loira. Eu gosto de você, loira, bebê. Do jeito que eu te conheci. Do jeito que eu apaixonei. Voltei. Vamos lá. Vamos lá, gente. Cadê a surpresa? Cadê a surpresa? Não tem surpresa? Ó. É preciso comemorar a vida. As vitórias. Os atos dos atos. Os sonhos. E as realizações. Afinal, para muitos, pode até começar a ser que foi da noite e do dia. E o Falco Batista Lima. Seu novo embaixador. Não poderiam estar mais enganados. E o presente disso. Estão ganhados. Se dedicou com o homem. Improvados para se segurar. Milhões de filhos. Por ter medo. Vocês são gostosos. Amém. 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 Vamos mais uma vez fazer história. Hoje vamos analisar tudo o que vivemos hoje 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 é dia de dar os pátrias ao nosso caixão. Hoje vamos... E aí Uo! E aí E aí E aí Então